Se você tem uma empresa ou pensa em abrir uma, já deve saber que o universo jurídico do nosso país é bem extenso e cheio de responsabilidades para quem é empreendedor. Para ficar regularizado, você precisa conhecer alguns termos. Um deles é a inscrição municipal. Esse registro é fundamental para os CNPJs e é importantíssimo para a regulamentação dos negócios no país. É ele que impacta na regularidade fiscal do seu negócio e nas permissões para que você possa atuar na sua região. Mas será que todas as empresas precisam ter inscrição municipal? Como emitir? E como funciona para o MEI? Eu vou responder todas essas questões neste vídeo. Então já deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Já deixa aqui para a gente nos comentários qual é a sua principal dúvida em relação à inscrição municipal. A gente te responde. Vem comigo! O que é inscrição municipal? A inscrição municipal é o documento que identifica as empresas no cadastro tributário municipal e registra o CNPJ na prefeitura que a empresa vai atuar. Ela funciona como uma identificação cadastral no município e também está ligada ao Imposto sobre Prestação de Serviços, ou ISS. Inclusive, nós temos um vídeo completo sobre o ISS. Para assistir é só clicar aqui. Na prática, quando você abre uma empresa, a prefeitura fornece um número de inscrição municipal, que é o primeiro passo para que sua empresa consiga o alvará de funcionamento. Esse número precisa ser acessível e visível no local de atuação do negócio. Esse registro também pode ser conhecido por outros nomes, como cadastro imobiliário, CCM, que é o cadastro do contribuinte imobiliário ou alvará. Outro ponto importante é que toda empresa tem uma certidão de inscrição municipal, que é um documento emitido pela prefeitura do município em que a empresa está estabelecida e que funciona como o RG do contribuinte no cadastro municipal. Para que serve a inscrição municipal? A inscrição municipal tem algumas funções, entre elas garantir a fiscalização do pagamento dos tributos municipais, como o ISS. Isso ajuda a evitar sonegações de impostos ou falta de pagamento. Além disso, ela tem outras funções importantes para as empresas. Vamos conferir algumas delas. Primeiro, a possibilidade de exercer suas atividades no município. A inscrição municipal é uma autorização da prefeitura para que a empresa possa funcionar na cidade. Sem ela, sua empresa está sujeita a multas e até mesmo a um fechamento. Segundo, participar de licitações públicas. Muitas licitações públicas exigem que as empresas participantes tenham este documento. Terceiro, emitir nota fiscal. Para que a empresa possa emitir nota fiscal, muitas prefeituras exigem a inscrição municipal. Vale lembrar que a emissão de notas fiscais é obrigatória e muito importante para que o negócio esteja em conformidade com a lei. Quarto, pedido de alvará. Para conseguir o alvará de funcionamento, é preciso informar o número de inscrição municipal. E por fim, enquadramento no Simples Nacional. Sim, para se enquadrar no Simples, é importantíssimo ter feito o cadastro municipal. Toda empresa precisa de inscrição municipal? Sim, todas as empresas devem fazer a inscrição municipal. Muitas pessoas têm dúvidas se é possível ter isenção na inscrição municipal, mas já adiantamos aqui que não é possível. O cadastro é necessário mesmo que o seu negócio seja totalmente online ou que ele seja isento de impostos. E atenção, isso também inclui o MEI, viu? Para fazer o seu cadastro, o MEI precisa apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, um comprovante de endereço do local do funcionamento da empresa e documentos pessoais. Como emitir a inscrição municipal? Antes de tudo, é preciso fazer uma pesquisa de viabilidade da atividade que você pretende exercer para saber se ela pode ser feita na sua região e também para saber se já existe outra pessoa jurídica com o mesmo nome por perto. A partir daí, o processo pode variar de acordo com a cidade. Mas, hoje em dia, na maioria dos lugares, o preenchimento dos formulários é feito todo online. De forma geral, o processo para emitir inscrição municipal requer alguns passos. O primeiro é separar os documentos e essa lista também pode variar de cidade para cidade. Mas, alguns documentos são básicos, não podem faltar. São eles o cartão do CNPJ, o contrato social da empresa, o comprovante de endereço fiscal e os documentos dos sócios, como RG, CPF e comprovante de endereço. Lembrando que, de acordo com a atividade da sua empresa, podem ser exigidos outros documentos, como alvará de vigilância sanitária, laudo de vistoria do corpo de bombeiros, entre outros. Depois, chegamos na etapa das vistorias dos órgãos públicos. Isso varia muito dependendo da atividade principal do seu negócio. A vistoria do corpo de bombeiros, por exemplo, só é obrigatória se a sua empresa tiver atividade de alto risco. Outro tipo de licença é a ambiental, emitida pelo IBAMA, que é obrigatória para as empresas que atuam em áreas como metalúrgica, tétil, alimentícia, química, calçados, agropecuária, entre outros. Existe também a licença sanitária emitida pela Anvisa, para as empresas do ramo de alimentos, produtos de limpeza, cosméticos, perfumes e medicamentos. E fica a dica aqui para conferir com a sua prefeitura os passos necessários para emitir a inscrição municipal. Bom, esperamos que este vídeo tenha solucionado as suas dúvidas. Não esqueça de deixar o like, seu comentário e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!